Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esse dia as Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal consegue a falar Deus ouviu o seu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Já aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Pois não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Consolo Consolo Pra tua alma Tem a calma Tem a calma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Tem a calma Não vai passar Eu sei que essa luta logo Não vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Não vai chegar A solução A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Pois não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Amém